O arcebispo de Olinda e Recife, D. Fernando Saburido, convocou o seu auxiliar D. Limacedo, os vigários gerais e os vigários episcopais para uma reunião na Cúria Metropolitana. O clero discutiu medidas de segurança para os fiéis na tentativa de conter a transmissão do novo coronavírus e lançou o quarto documento da arquidiocese em 20 dias, alterando a rotina da igreja local. Diante do agravamento da situação, tivemos que tomar essa medida que é muito dolorosa porque a gente pensa nas pessoas, nos católicos que sentem necessidade de receber diariamente a Eucaristia, de participar da missa, sobretudo no dia do Senhor. Mas diante da realidade que estamos vivendo, fomos obrigados a partir de hoje a fechar essa possibilidade de que a missa acontecerá mais reservadamente com as portas fechadas da igreja. Serão transmitidas pelo Facebook, também disponibilizamos horários de transmissão da missa também pela rádio, sobretudo a Rádio Olinda, que é da arquidiocese, ela poderá transmitir também algumas celebrações. As confissões, alguém precisando de confissão, claro que deve procurar o sacerdote e pedir para ser atendida e será, com certeza, com os cuidados devidos. Mas não haverá horários para atender confissões. A Semana Santa, nós vamos seguir a mesma linha, será tudo do mesmo estilo. A missa principal, que é da Catedral, que é o Bispo, também vai acontecer, mas apenas com a participação do Conselho Presbiteral. Com relação aos casamentos e batizados, o que nós aconselhamos é que pensem em celebrá-los mais adiante. A unção dos enfermos também é um direito de quem está doente e pode ser solicitada, mas o padre deve ter muito cuidado. Infelizmente, a cada dia nós encontramos novidades com relação a esse assunto. Isso é doloroso, mas não podemos, de maneira nenhuma, perder a serenidade. Temos que manter a calma, procurar realmente confiar na graça de Deus, rezar bastante para que tudo seja superado. E vamos, então, se Deus quiser, mais adiante contar a vitória. Dando exemplo para os padres que têm mais de 60 anos, Dom Fernando informou que vai cumprir isolamento, trabalhando de casa nos próximos dias. O Bispo Auxiliar, Dom Limacedo Antônio, atende na Cúria. Da Arquidiocese de Olinda e Recife, Luciana Falcão, para a Rede Vida de Televisão.